É com prazer que eu compartilho um pouco da minha história sobre os concursos de cartório, especificamente com o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, inclusive porque eu tive a felicidade de figurar na lista de aprovação do meu primeiro concurso de cartório. Então isso para mim é uma satisfação muito grande, porque eu tentei o máximo possível me cercar de pessoas altamente competentes e uma destas pessoas que me ajudaram muito foi o professor André Vila Verde. Eu comecei a estudar concurso em 2022, em maio, já tinha sido deflagrado o concurso do Tribunal, se eu não me engano, no começo de abril. E saí da carreira da magistratura, estudava para a magistratura há algum tempo, para os concursos de cartório, foi a melhor decisão que eu fiz. E desde então eu estudo para o concurso de serventias e na época em que eu estava justamente precisando das melhores orientações a respeito da prova oral, eu conheci o professor André Vila Verde. Bem, e especificamente a respeito da prova oral, o início foi bastante conturbado, até porque era a minha primeira prova oral. Quando eu fazia o concurso da magistratura, eu só cheguei até a segunda fase e agora eu tive a felicidade de passar por todas elas, com algum critério, método não objetivo e subjetivo, eu consegui lograr êxito para a próxima fase que seria a prova oral. E nesse tempo eu conheci, eu tive o prazer de conhecer o professor André Vila Verde, porque eu tenho uma amiga que foi aprovada no concurso do TJ Maranhão em 2016, para cartório também, que se preparou para a prova oral e me indicou. O professor Vila tinha um material muito bom que ele disponibilizou em um curso de preparação para a prova oral do Tribunal de Justiça de Roraima. Só que, quando eu entrei em contato com ele, infelizmente ele não tinha nenhuma turma aberta para a prova oral. Foi esse, meados de junho, maio, junho desse ano de 2023, ele não tinha nenhuma turma aberta para o concurso de cartório, especificamente para a fase da prova oral, mas, gentilmente, com uma ação bondoso demais, me disponibilizou justamente o material da prova de Roraima. E, a partir do material do professor, é que eu consegui ter um método de estudo, porque, apesar de ter alguns materiais, livros, principalmente, de prova oral, nenhum deles me ajudou em relação ao método. Tinha muito conteúdo, mas não tinha um método, inclusive, conteúdos de provas orais de concursos anteriores, mas que não mostrava, não dava uma diretriz para que o candidato pudesse se preparar, de acordo com os pontos da prova. E isso foi muito importante para a preparação, porque, como o material era justamente de uma prova da banca IESES, que fez, que organizou o concurso do Tribunal de Justiça de Roraima, e, coincidentemente, também organizo o concurso do Tribunal de Justiça do Tocantins, eu tive a oportunidade de organizar o meu estudo com base no material do professor Vila, fazendo a leitura desse material e, também, na prática, com perguntas e respostas. Eu fiz da minha esposa o meu examinador, e aí, todo dia, a gente praticava sempre 10, 20 minutos antes da prova, e isso me deu muita confiança para poder executar de maneira mais controlada todos os argumentos da prova orais, as respostas que eu dava, e foi de essencial importância esse material. Então, é a partir do momento que o professor Vila me disponibiliza o material do TJ Vraima, o meu estudo, de um estudo atabalhoado ou desorganizado, passa a ser um estudo organizado e com método, porque a banca examinadora, principalmente, publica a relação dos pontos da prova oral, que os examinadores vão poder arguir os candidatos. E, a partir destes pontos, aliado ao material e com o exercício prático, eu consegui, além de ter confiança na hora de responder, a possibilidade de fazer essa simulação prática, fixando os pontos do concurso de maneira metódica, através do material do professor. e o resultado foi que eu tirei na banca de direito constitucional 9,5, no examinador de direito civil eu tirei 10 e no examinador da matéria de direito notarial e registral também outro 10. Então, após a fase da prova oral, eu esperei o resultado do concurso ser publicado no site do IES para poder entrar em contato com o professor, noticiar desse resultado, do desempenho que nós tivemos na prova oral, através do material que ele me disponibilizou. E eu fico muito feliz de compartilhar com todos essa experiência, porque eu penso que o meu exemplo, a respeito da minha trajetória de preparação para a prova oral, é um case que é relativamente um sucesso, baseado nessa obra que o professor André Vilaverde está escrevendo nesse exato momento, porque ele está tirando da base do material dele que ele me disponibilizou o SupraSum para publicar um material que é escasso nesse mercado de preparação de concurso, e que alguns candidatos sentem muita falta, principalmente porque não têm a oportunidade de se preparar a contento para as provas orais, e também poder contratar cursos específicos para isso. Eu me incluo nesses casos porque foi uma época bastante conturbada no meu trabalho, em que eu tive que substituir um colega no meu setor, que teve que ser afastado, e eu tive que substituí-lo e ao mesmo tempo continuar com as minhas atribuições, então o meu trabalho dobrou. E nesse meio tempo eu precisei também estudar para o meu concurso, minha prova oral, e através do material, esse material me deu uma tranquilidade muito grande para poder manter o ritmo de estudo e também a prática que é essencial para você conseguir ter um bom desempenho na prova oral. E eu só gostaria, mais uma vez, de poder agradecer ao professor André Vila Verde também este espaço para poder externar um pouco da minha experiência com o concurso de cartórico. Enfim, é o meu primeiro concurso, mas o material já conseguiu fazer uma grande diferença na minha preparação. imagine uma obra completa, como ele está escrevendo agora. E é muito gratificante poder compartilhar isso e poder levar para algumas pessoas também, principalmente os candidatos que estão nessa fase da prova, do concurso, que é necessário desmistificar a prova oral. Você tem a capacidade de fazer uma prova oral, de ter um bom desempenho na prova oral, desde que você tenha método e o material correto. Se você conseguir aliar a metodologia com um bom material, e eu tenho certeza que a obra que o professor está escrevendo vai vir para suprir essa lacuna no mercado de livros e obras a respeito de concurso público, principalmente na área do concurso de cartórico. Mas as pessoas tomando contato, os candidatos tomando contato com este livro, eu tenho certeza que nós vamos conseguir desmistificar essa prova oral. E, acima de tudo, os alunos, estudantes, candidatos, precisam ter em mente que tudo é questão interna. A questão da dificuldade que você acha que passa, a questão da insegurança, tudo isso aí deve ser controlado e a gente só controla através da prática, que dá esse conhecimento, que não é nem um bicho de sete cabeças e que você consegue executar. Os examinadores estão lá, não é no objetivo de lhe prejudicar. Eles estão ali, primeiro, para fazer um trabalho que eles foram contratados para fazer, que a banca contratou para executar. E, segundo, nenhum deles vai torcer pelo fracasso de ninguém. E isso aconteceu na minha prova. Os examinadores foram muito simpáticos. Nenhum deles fez qualquer tipo de pergunta que pudesse me levar a um erro, porque ele jogou o erro. Não, eles estão lá para até ajudar o candidato. O que o candidato precisa fazer é só se ajudar também. E para isso, precisa estar com a mente tranquila e uma metodologia bem aplicada, com um bom material.